Um dia que houve bem baixinho, que não tinha nada de bonzinho, encontrou-se com Jesus. Jesus, olhando para o alto de uma árvore, Jesus disse a cinza que eu desce, porque hoje mesmo eu quero entrar em tua casa, o mais distante que você esteja de mim, não quero que você fique assim. Esse usa que o mundo depressa e abriu as portas pra Jesus e amigos se tornaram para sempre. Que alegria estar juntinho com aquele que nos ama e sempre nos amou. Que alegria estar juntinho com aquele que nos ama e sempre nos amou até o fim. Um dia que houve bem baixinho, que não tinha nada de bonzinho, encontrou-se com Jesus. Jesus, olhando para o alto de uma árvore, Jesus disse a cinza que eu desce, porque hoje mesmo eu quero entrar em tua casa, o mais distante que você esteja de mim, não quero que você fique assim. Desceu, saqueou muito depressa e abriu as portas pra Jesus e amigos se tornaram para sempre. Que alegria estar juntinho com aquele que nos amou até o fim. Que alegria estar juntinho com aquele que nos amou até o fim.